Boa tarde pessoal do YouTube, aqui é Adalberto Azeredo, do canal Atalista Azeredo. Hoje, nesse sábado, a tardinha, dando uma passadinha aqui, para mostrar para vocês que eu consegui, graças a Deus, agradecer primeiramente a Deus, que é muita alegria a gente estar aqui hoje para fazer esse vídeo, para mostrar para vocês o nosso novo terreno, já todo murado. A gente tem que agradecer somente a Deus, que Ele, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Isso não era projeto nem para esse ano, mas devido a encher a outra horta minha lá, não ter condições de plantar, eu tive que acelerar esse trabalho aqui no novo terreno, novo terreno meu aqui para já vir a transplantar alguma coisa aqui, que aqui é mais alto. Essa noite também vem chover bastante, juntou uma pouca água ali, mas essa parte aqui até é meio arenosa, mas é mais alta, que não junta água. Para mim, vim transplantar alguma verdura, que é algum amudo de cor, alguma cebolinha, para não perder tudo, que praticamente lá na outra horta eu vim perder tudo. E agradecer a vocês também, que estão acompanhando o nosso canal aí, Atalista Azeredo. A gente vem agradecer vocês de coração, deixar um abraço para todos vocês, é muita alegria para a gente quando vocês deixam os comentários, aquele comentário de força, de incentivo, é muito gratificante para a gente que trabalha com hortaliça. Então, gente, hoje eu estou mostrando a vocês aqui, que já comecei os trabalhos, o meu terreno já está todo murado, essa semana já vim, o menino conseguiu concluir o muro aqui todo, vou dar um giro aqui para mostrar, todo murado. Já conseguiu 100% do muro, todo muradinho, todo fechadinho, até porque quando a gente vai fazer uma horta, em lugar assim, residencial, perto de residência, em lugar do interior, você sabe que praticamente todo vizinho cria um cachorro, cria uma galinha, até eu estava assistindo essa semana o vídeo do meu amigo Nemoel, ele mostrando lá o prejuízo que ele teve na horta dele, com galinha, com cachorro, e a gente para não ter esse prejuízo de vir a galinha comer as nossas hortaliças com o cachorro, também é muito bom, você está na horta com o cachorro dentro da horta, não é muito legal. Então, pessoal, a gente tem o terreno todo murado, para que não venha ter conflito com o vizinho, e nem ter prejuízo na nossa horta, porque é muito, muito triste quando você chega na horta, que encontra o seu canteiro todo destruído, conforme eu falei, que vi lá no vídeo do meu amigo Nemoel, Nemoel Cruz, e a gente aprende bastante com ele também lá nos vídeos dele, plantando coentro, até eu aprendi a plantar coentro, foi assistindo os vídeos do meu amigo Nemoel. Então, a gente vinha morar tudinho, é muito gratificante para nós, né? Conseguir esse ano ainda, a gente conseguir comprar esse novo terreno, e vinha morar, que não era projeto para esse ano, porque é com muita dificuldade, né? Que a gente vem conquistar um pedacinho de terreno, e ficou bastante puxado para a gente ir, mas, graças a Deus, que a gente conseguiu morar tudo aí. E pedir a vocês que estiverem chegando agora, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever. Gente, vamos se inscrever aí, deixar o like, que vocês deixando o like vai fortalecer muito o nosso canal. O nosso canal só vai crescer, só vai ficar forte através do like, e vocês se inscrevendo aí, deixando os comentários, é muito importante. E se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo também, alguma coisa que a gente também aqui está em dificuldade, vocês podem passar para a gente, que a gente vai estar também aprendendo com vocês aí. Hoje também a minha voz está um pouco melhor, né? Eu estava bastante rouco, eu estava bastante gripado, a garganta está inflamada, mas eu vim fazer gargarejo e derrumar, deu uma recuperada boa aí. Então, pessoal, é isso aí. Hoje eu estou aqui, ó, capinando aqui, ó, que está nascendo bastante mato, ó. Essa terra aqui, ó, já vim a capinar aqui. Vendo aqui, ó, já capinei aqui. Para que amanhã, se Deus permitir, né? A gente, logo de manhã, pegar aqui e começar preparando os canteiros, porque a terra aqui foi toda gradeada, né? Antes de morar, meu amigo veio aqui, passou a grade, contratou dele aqui, mas devido a muita chuva, essa terra veio a ficar muito solada. E agora já não tem como gradear aqui, porque o terreno é pequeno, e fica imprensado para o trator rodar aqui com a grade, né? Vim essa semana também. Na semana passada, meu amigo veio aqui, era com o pé de coco. Eu nem queria, né? Eu nem queria arrancar, vir arrancar esse pé de coco. Queria até deixar ele aqui. Não é, câmera-man? O câmera-man queria que deixasse, mas estava caindo muito pouco. E a gente vai trabalhar com o atalho, esse que marca é preocupante, né? Pé de coco, mais de 15 metros de altura, caiu um pouco e vinha aferir a pessoa gravemente. Porque é um menino que estava trabalhando com o atalho, ele falando, ó, está caindo muito pouco, pode machucar a pessoa. Aí meu amigo veio aqui com a retroescavadeira, arrancou esse pé de coco. Hoje já veio o meu amigo aqui, já fatiou os pedacinhos, né? Fatiadinho aqui, ó. Para que amanhã, se eu puder, eu venho a retirar, venho a retirar esses pedaços aí também. Para que amanhã, se Deus permitir, domingo, né? Eu não estou tendo alface indo para vender, meu cantinho de alface, logo eu vou para o outro lado do muro aqui, pessoal. Eu estou nos fundos. Aqui eu estou nos fundos da minha casa, né? Eu consegui comprar o terreno nos fundos da minha casa. E não estou tendo alface para vender ainda, já estou pequeno. Eu vim até enrolar o sorriso, porque essa noite, conforme eu falei, é bastante, mas o sorriso está bem bonito, foi chovido para voar, né? Hoje amanheceu o dia bem bonito. E lá no meu cantinho dos alface ali, o que acontece? Aquele trabalho que eu faço de enrolar, né? Abrir o sombrite, cobrir a minha hora aqui e abrir, é porque na época que eu fiz o meu sombrite ali, que eu coloquei o meu sombrite, eu não tinha nenhuma experiência com o sombrite e acabei comprando o sombrite 70%. E quando chega tarde, vem até a sombra da casa e fica muita sombra nos meus alface. Aí eu abro para pegar um pouquinho de sol à tarde para ela desenvolver melhor. Mas aqui, eu até arranquei o pé de coco também, porque eu já comprei um sombrite. Dessa vez eu comprei no sombrite 40% de sombra, né? E se o pé de coco ficasse aqui, ia ficar, ia dar trabalho para me passar o sombrite, né? Eu vim arrancar também para aqui. Eu vou cobrir uma parte só, só uma partezinha aqui para me plantar alguma hortaliça embaixo para ver se vai adaptar. Porque é uma terra que nunca foi plantada nada, né? É só mato, é uma terra bruta, é boa, aqui é meio arenosa, mas ali para frente, ali para frente, onde está mais barco, onde até junta mais árvore. É uma terra preta muito boa e eu tenho que vir também a lapidar essa terra, esse solo. Tenho que vir trabalhar com calcário, eu vou preparar o canteiro, vou botar algum calcário e os trabalhos que eu for fazendo aqui, de acordo com o andamento do nosso trabalho, eu vou registrando, passando para vocês aí também. É como que eu vou preparar o canteiro, preparar o solo aqui. Provavelmente, a primeira coisa que eu vou trazer para aqui é uma asmudinha de coco que eu tenho ainda lá na outra horta, que sobrou umas ditas mudinhas, tem uns amigos também que vão me doar, né? Algumas mudinhas de couve, me prometeram, para perder bastante, né? E para recomeçar o nosso trabalho, aí eu vou recomeçar aqui, se, né, esse espaço aqui for suficiente, eu nem vou plantar lá na outra horta mais. Eu vou deixar, meu pai planta milho, abóbora, planta outras coisas lá. E se aqui não der, eu venho plantar alguma coisinha pouca lá só mesmo para enterrar. Então, pessoal, é muita alegria para a gente, é com muita alegria que a gente venha compartilhar esse vídeo com vocês de hoje, mostrar para vocês, né, que o meu novo terreno aqui já está todo murado, já estou começando, né, a mexer com a terra. É muito gratificante para mim e passar isso para vocês. E eu tenho certeza que tem muitas pessoas aí que acompanham nossos vídeos que vão ficar satisfeitos também por mim. e o vídeo de hoje é esse aí. Eu agradeço a todos vocês de coração, de coração. Deixo aquele abraço especial para cada um de vocês. Muito obrigado mesmo, de coração. E até o próximo vídeo, que agora eu vou encerrar, né, porque é feriado aqui hoje na minha cidade, agora à tarde, porque tem o jogo do nosso melão aí. Aí vamos parar agora também para assistir o jogo aí. Se Deus quiser, o melhor vai ser campeão. e até o próximo vídeo, se eu não se permitir. se eu não se permitir.